Amei! Continue! Seus vídeos são maravilhosos e me ajudam muito. Se puder, dê mais detalhes sobre o benefício odontológico. Obrigada! Maria, se puder, pode gravar um vídeo nos explicando melhor sobre os planos de saúde e a sua experiência com o atendimento e etc. Obrigada por compartilhar um pouco da sua rotina conosco. Amei demais esse formato! Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e viagens pelo mundo. Ou seja, tudo pra você ter uma vida plena de imigrante. Hoje eu vim falar sobre saúde na Irlanda e um pouco da minha experiência por aqui nesses 7 anos. Mas como é um assunto muito grande e tem muita coisa pra falar nesse tema, eu dividi esse vídeo em 5 dicas. É claro que vai faltar informação, deixa nos comentários suas dúvidas e o que mais você quer saber sobre saúde na Irlanda e sobre Irlanda em geral, que eu vou trazer um segundo vídeo respondendo todas as dúvidas dos comentários. Da forma mais completa possível, combinado? Dica número 1. Sabia que tem como você fazer o exame de Papa Nicolau de graça aqui na Irlanda? Você pode fazer através do programa Cervical Check, que é o Ireland's National Cervical Screening Program. E é gratuito pra todas as mulheres e pessoas com colo de útero entre 25 a 65 anos de idade que moram aqui na Irlanda. Esse registro normalmente ocorre automaticamente e está vinculado ao número do seu PPS. Por algum motivo, eu não fui automaticamente cadastrada, então eu tive que entrar nesse site que está aqui aparecendo pra vocês. E em 2 minutos eu preenchi o formulário online e pronto. Pra agendar seu exame, você vai receber uma carta convite por correio. E aí basta entrar em contato com um profissional ou clínica registrada nesse programa e fazer a sua consulta. Esse exame é disponibilizado pra pessoas entre 25 a 29 anos a cada 3 anos e pra pessoas de 30 a 65 anos a cada 5 anos. E qual é a frequência do exame? Ele vai ser disponibilizado pra pessoas entre 25 a 29 anos a cada 3 anos e pra pessoas de 30 a 65 anos a cada 5 anos. Isso se o seu resultado de exame for normal. Caso ele apresente alguma alteração, alguma coisa, esse tempo vai variar especificamente pra cada caso. Já compartilha esse vídeo no WhatsApp com todas as mulheres que você conhece aqui na Irlanda. Porque o câncer de colo de útero, ele é altamente evitável por meio de exames e tratamento precoce. Então essa informação pode literalmente salvar uma vida. Dica número 2, pra você que assim como eu gosta muito de viajar, existe o cartão de seguro saúde europeu, que é o European Health Insurance Card. É HIC, a sigla se eu não me engano. Ele permite que você receba atendimento médico em qualquer país da União Europeia gratuitamente ou a um custo reduzido. O que ele cobre? Ele cobre cuidados ou tratamentos médicos necessários que não podem ser adiados, ou seja, casos de urgência, em um período de férias ou uma estadia de até 3 meses. Como que funciona? Pra obter assistência, basta você apresentar o cartão ao médico ou ao hospital de sistema público de onde você estiver. Você vai ser atendido nos mesmos termos e custos que os cidadãos residentes daquele país. Agora, quem tem direito a esse cartão? Cidadãos europeus, não europeus e seus familiares que residam legalmente em um estado membro da União Europeia. Maria, como que eu vou aplicar pra ter esse cartão? Pra quem mora aqui na Irlanda, você pode solicitar esse cartão pessoalmente ou pelo correio. Ele vai levar mais ou menos uns 10 dias úteis pra chegar e o processo é 100% gratuito. Aqui tá o link pra você fazer o seu se você quiser. Agora vamos pra dica número 3. Se você trabalha na Irlanda, você contribui para o PRSI, que é o Pay Related Social Insurance. E por isso você tem direito ao regime de benefícios para tratamento dentário, que é o Dental Treatment Benefit Skin. Que ele cobre integralmente o custo de um exame dentário por ano e os serviços de limpeza dentária são parcialmente subesidiados. Ou seja, você vai pagar apenas 15 euros pra fazer a limpeza dos seus dentes. Como usar? Eu fiz assim, eu fui no consultório do dentista que eu escolhi, expliquei que eu queria usar esse benefício, só perguntei, ô, é sobre o PSI. Se vocês não assistiram, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha rotina, que eu faço essa visita e eu filmo um pedaço de eu conversando com a recepcionista sobre isso. Tá em inglês, mas se você mora aqui na Irlanda, você sabe falar em inglês, né? Então você vai entender esse pedacinho. Peraí, acho que ficou confuso. Só a conversa com a recepcionista tá em inglês, o vídeo todo tá em português, tá? Então eu cheguei lá na recepção, perguntei pra moça do dentista, olha, eu queria usar o PSI e tal, tal, tal. E aí ela conferiu se eu tava cadastrada e se eu tinha o direito certinho. E aí pronto, eu agendei a consulta de avaliação e a limpeza completa e paguei um total de 15 euros. Uma diga é... Uma diga é... Uma dica extra... Nossa, quase que não sai. Uma dica extra é que você também pode usar algo parecido para exame de audição, exame de vista, lente de contato, armação e essas outras coisas. Se você quiser saber mais sobre esses benefícios, entra nesse site aqui que tá aparecendo agora, que você vai ler lá todos os tratamentos disponíveis dentro desse programa. Dica número 4. Eu aprendi que é bem importante você ter um DP pra você e pra sua família. DP funciona como se fosse o clínico geral que nós temos no Brasil. DP, se eu não me engano, é pra General Practitioner. E funciona como clínico geral que a gente tá acostumado no Brasil. Por que que é importante? Porque o médico ou a médica da sua família, né, o DP da sua família, geralmente é um médico só pra todo mundo na sua casa. Ele vai ter todos os dados sobre a sua saúde, todos os seus exames, todo o seu histórico. Quando você faz um exame em algum especialista, ou tratamento, ou medicação, tudo isso é enviado pro seu DP. Quando você vai pra emergência de um hospital, a primeira coisa que eles vão te perguntar é qual que é o contato do seu DP. Porque aí eles já vão saber tudo que eles precisam sobre você e sobre a sua saúde. Se você precisar de um especialista, por exemplo, eu tive que fazer um tratamento de pele uns anos atrás porque eu tive problema com espinhas e tal. Então, fui na minha DP e ela me encaminhou pra um especialista, um dermatologista. Meses depois, eu retornei na minha DP porque eu tava precisando fazer um exame de sangue pra acompanhar os níveis de vitamina D e tal, e outros hormônios no meu organismo, porque eu tava precisando fazer suplementação e tal. E aí, no meio da consulta, ela falou assim, ah, então, Maria, você tomou o remédio X pra espinha, e aí você teve o resultado Y. Então, no resultado desse exame de sangue aqui, eu quero ver tal, tal, tal e tal, se não alterou. E eu não tinha falado absolutamente nada pra ela sobre como foi a consulta do dermatologista, que remédio ele me passou e como que foi o tratamento. Ou seja, ele enviou tudo o que aconteceu pra minha DP e já tava lá no sistema dela, cada detalhe. Então, assim, é muito bem conectado, né? Eu acho importante esse histórico e esse acompanhamento porque aí, na hora da emergência, gente, por mais que você possa ser uma pessoa organizada e ter tudo certinho, é muito bom estar dentro do sistema médico da Irlanda, tá? Aí você pode me falar, Maria, eu não conheço um DP, eu não sou cadastrada num DP, como que eu faço? A orientação que eles dão é a seguinte, que você se cadastre num DP perto da sua casa ou na região que você mora. Eu me cadastrei, eu cadastrei na minha DP por telefone, eu pesquisei no Google Maps mesmo, consultórios de DP que tinham perto da minha casa, li as avaliações lá, a opinião do pessoal que já era cliente, gostei de um, pedi pra me cadastrar, eu e a minha família, e eles pediram um e-mail com dados extras e tal, dias depois me responderam esse e-mail confirmando que eu estava cadastrada e pronto. Se eu precisasse, agora eu ia simplesmente ligar lá e marcar novas consultas. Dica número 5, plano de saúde aqui na Irlanda. Nós temos o seguro saúde, né? Cada um tem uma taxa, tem um valor, dependendo do seu trabalho, da empresa onde você trabalha, a empresa paga um pedaço e desconta uma porcentagem do seu salário pra você ter. Então isso aí é muito particular e vai de cada caso. Os seguros saúde mais famosos são o Laia e o VHI, que é o VHI. Mas tem outros também, com a pesquisa rápida no Google você já vai ter acesso a esses valores e essas condições. Você paga o que você precisa fazer, a consulta, o exame e tal, e aí depois você manda o recibo pra eles e eles te reembolsam uma parte do valor, uma porcentagem de acordo com a sua pólice de seguro, que cai na sua conta uns dias depois. Eu uso o VHI e eu gosto bastante, mas assim, eu não tenho comparação porque eu nunca usei outro. Então eu não sei te falar, esse é melhor, esse é pior. Até hoje eu só usei o VHI nos últimos anos que eu moro aqui. Pra mim, então vou dar a minha opinião sobre ele, que é o único que eu tenho experiência. O bom do VHI é que eles têm uma clínica deles, né? Então você vai lá, faz os exames, a parte de emergência dessa clínica é muito boa. Você não precisa passar por uma triagem, igual você ir no hospital normal e tal. Chega lá, eu acho que é um pouco mais direto, mais organizado, mais simples. Eu tive essa impressão. Outro ponto forte é que eles têm no aplicativo deles, basta você enviar a foto do recibo e o reembolso cai na sua conta alguns dias depois. Então é rápido, é prático. Outra coisa que eu gosto é que eles têm um atendimento online 24 horas. Então algumas emergências que eu precisei, eu só cliquei lá no aplicativo, caiu numa ligação e na hora uma profissional me atendeu e já me deu os próximos passos. Quem me atendeu foi uma enfermeira, né? Não foi um médico diretamente, mas ela já me deu uma boa noção do que fazer no caso que eu tava precisando, dos próximos passos. Já me preparou pra ir num médico, já agendou um horário pra eu poder falar com um médico, especialista no assunto. Então eu achei excelente pra um problema rápido, uma coisa que você quer resolver ali, que não dá tempo de você ligar na sua GP em horário comercial, agendar e tal. Eu gostei desse tipo de atendimento. E por último, o outro ponto positivo que na minha opinião do VHI é que eu gosto de fazer uma bateria de exames anualmente pra prevenção. No Brasil a gente chama, pelo menos os meus conhecidos chamam isso de check-up. Ah, eu tenho que fazer um check-up no médico, fazer exame de sangue, exame disso, exame daquilo, pra ver se tá tudo certo e tal. Aqui na Irlanda isso é raro, não é comum na saúde da Irlanda os médicos terem esse tipo de atitude e acompanhamento de prevenção e tal. Geralmente eles só fazem você fazer um exame, alguma coisa. Se você estiver apresentando dor, estiver apresentando alguma coisa, é grave, assim. Você precisa realmente analisar e investigar naquele momento. O VHI tem esse serviço. Então você agenda lá no aplicativo deles e vai na clínica do VHI, se eu não me engano tem uma no shopping Dundrum, que fica em Dublin. E aí você vai lá e faz o seu exame de rotina. Esse ano eu vou fazer isso e aí eu vou filmar um vlog diário, assim, de rotina desse processo pra poder mostrar pra vocês como funciona. Então fiquem de olho aqui no canal que deve sair nos próximos meses, tá? Também não esqueça que toda semana tem vídeo novo por aqui. E por favor, deixe nos comentários as suas dúvidas. Lembra, eu quero que as dúvidas... Pode comentar o que você quiser. Mas quem quer comentar dúvidas sobre saúde na Irlanda, eu vou fazer um vídeo respondendo toda essa caixa de comentários daqui. Fala aí o que você quer saber pra eu poder alinhar direitinho e trazer pra vocês o conteúdo. Muito obrigada por ter me assistido. Te vejo aqui semana que vem. Tchau.